Chama na pressão E não adianta me correr atrás Porque pra mim já não dá mais Eu consegui sofrer Aqui no meu histórico é só vídeo de balada Curtindo e bebendo com a mulherada E você vendo vai se lamentando Porque hoje eu tô sorrindo e você que tá chorando Aqui no meu histórico é só vídeo de balada Curtindo e bebendo com a mulherada E você vendo vai se lamentando Porque hoje eu tô sorrindo e você que tá chorando Aqui é Mário Santana, o cantor da Rua de Dona Olha que engraçado como as coisas acontecem Eu te falei e você não me ouviu Te dei amor e você só me usou Mas agora a sua casa caiu A partir de hoje tá tudo acabado Tô te deletando, vou te esquecer E não adianta me correr atrás Porque pra mim já não dá mais Eu consegui sofrer Aqui no meu histórico é só vídeo de balada Curtindo e bebendo com a mulherada E você vendo vai se lamentando Porque hoje eu tô sorrindo e você que tá chorando Aqui no meu histórico é só vídeo de balada Curtindo e bebendo com a mulherada E você vendo vai se lamentando Porque hoje eu tô sorrindo e você que tá chorando Aqui no meu histórico é só vídeo de balada Curtindo e bebendo com a mulherada E você vendo vai se lamentando Porque hoje eu tô sorrindo e você que tá chorando Aqui no meu histórico é só vídeo de balada Curtindo e bebendo com a mulherada E você vendo vai se lamentando Porque hoje eu tô sorrindo e você que tá chorando E você vendo vai se lamentando